Fala pessoal, tudo bem com vocês? Canal 8Doctor Brasil na área, aqui quem vos fala é o Marcelo e hoje dando segmento a uma série de vídeos práticos que eu pretendo fazer e trazer aqui para o canal, eu vou ensinar a vocês a como fazer a instalação de uma firmware através do cartão SD, eu vejo que muitas pessoas me perguntam ainda como é feito a instalação, por mais que existam diversos tutoriais na internet de outros canais, eu vejo que ainda há uma necessidade, de repente é um método de explicar, enfim, então hoje comigo aqui você vai aprender a fazer o passo a passo desde a preparação do cartão SD até mesmo a instalação e ver ali o seu arquivo na TV Box funcional, ok? Antes da gente começar aqui pessoal, queria falar com você que ainda não é inscrito, tá? Está aqui pela primeira vez, está aqui para aprender e eu estou aqui para te ensinar, ok? Você que não é inscrito, que nunca viu um vídeo do canal, se inscreve aí no nosso canal, ativa ali os sininhos de notificação, tá? Tem sempre coisa nova chegando e sempre que possível que eu encontro coisas novas eu trago aqui para o canal. Você se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, você vai ser sempre avisado de todo o vídeo novo que o canal postar, ok? Então, deixa aí o seu like, se inscreve aí, se tiver uma dúvida comenta para mim e também faça suas sugestões de possíveis novos vídeos para o canal sempre trazer conteúdo que seja interessante para o seu dia a dia, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, o que a gente vai precisar aqui hoje? Eu vou simular alguns ambientes possíveis de erro, tá? Que você pode encontrar aí de repente durante a criação do seu cartão SD, tá? Que seria basicamente no ato da formatação, tá? A gente vai utilizar aqui o Burn Card Maker, tá? Que é a ferramenta da Unlogic para criação de arquivos botáveis aí no cartão SD, tá? É um programinha bem leve, os links de tudo que a gente for utilizar e ferramentas vão estar disponíveis aí na descrição para você, ok? A gente abre aqui primeiro o Burn Card Maker, ok? Não precisa executar ele como administrador, basta executar ele normalmente, dando um duplo clique, tá? Inicialmente o programa ele abre com essa linguagem aqui desconhecida, tá? Você clica aqui nesse menu aqui, ó, e aqui você vem na opção do meio, e aí você seleciona a opção Inglês e marca o OK, beleza? Encerra o programa, abre ele novamente. Pronto, nosso programa já está aqui de uma forma que a gente consegue entender o que que está sendo solicitado aqui, quais são os passos que a gente deve seguir, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é selecionar o disco, tá? No caso aqui, tem que ser um cartão SD. Vamos lá então. O meu cartão SD aqui, ele já tem alguns arquivos, certo? Eu vou simular aqui então o primeiro cenário possível de um erro que você pode encontrar na preparação desse cartão. Esse cartão, como ele já está configurado com uma ROM aqui, obviamente que se eu pedir para o programa passar por cima e colocar uma outra ROM, vai dar certo, ok? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou modificar a partição do meu disco, disco, ok? Eu vou executar o CMD como administrador e vou dar o comando aqui de diskpare, ok? Eu vou pedir agora para ele listar os discos para mim. Então a gente tem aqui no campo 1, tá? Esse é o meu cartão SD, então eu vou dar aqui um cell disk1, tá? E vou dar um clean, ok? Eu estou apagando o meu cartão SD neste momento, beleza? E agora, como eu quero que ele gere um erro, eu vou pedir para esse disco ser convertido agora em GPT, ok? Eu vou seguir aqui criando as partições primárias, vou formatar o meu disco e assim que o programa terminar a formatação, ele vai habilitar ali no painel do meu computador, ele vai aparecer ali o meu cartão SD já disponível para utilização, ok? Então, vamos finalizar. sair, sair e sair, ok? A gente tem aqui agora o meu cartão SD totalmente formatado, mas ele está no formato de partição que não é aceito pelo programa DanLogic. Então, a gente vai lá agora na aula prática aqui agora. A gente vai pegar aqui então, vamos só pegar a unidade que é disco F, então, certo? Vazio, disco F. Aqui no programa eu vou vir aqui, disco F, ok? Eu vou clicar aqui para que o programa formate o meu disco, ok? Aqui então é o segundo passo, tá? Então, aqui vocês marcam o dispositivo, tem que ser um cartão SD, pessoal, não é um pendrive, ok? Tem que ser um cartão SD. Se for um leitor USB que o cartão de memória entre dentro, você pode utilizar aqui no computador para criação, mas na hora de pôr no TV Box, precisa ser um cartão de memória, ok? Então, o primeiro passo é aqui, tá? Onde você seleciona o seu disco. Aqui você marca porque o programa vai formatar o seu cartão SD, então ele vai apagar tudo, você salve todo o conteúdo do seu cartão SD, caso exista algum conteúdo dentro antes, certo? Marquem essa opção. Essa daqui é uma opção não recomendável marcar, certo? Deixar marcado. Por quê? Alguns aparelhos possuem o bootloader bloqueado, automaticamente a hora que você modifica ele ou passa por cima dele, você pode brincar o seu TV Box, ok? Alguns aparelhos só desbloqueiam com ROMs específicas, outros ficam inutilizáveis. Então, a minha recomendação é, deixe esse campo desmarcado, ok? Não vamos utilizar esse campo aqui. A menos que, de repente, durante a instalação, dê algum erro, beleza, mas você ainda consegue recuperar o seu equipamento, porque o bootloader está intacto, tá? Em segundo caso, se você quiser marcar isso daqui, tá? Eu estou te recomendando, mas você faz o que achar melhor aí do seu lado, ok? Em alguns casos, pode ser que dê erro na instalação, porque é necessário que o bootloader seja apagado, tá? Então, tem o lado A e o lado B aí, mas a minha recomendação é que não apague. Aqui, a gente deixa marcado, porque essa opção vai apagar a memória flash do nosso aparelho, beleza? Aqui é a seleção do modo que vai ser formatado, não recomendo que mexa, pode manter em normal. E aqui, vai reiniciar após a conclusão, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai vir aqui no Open, tá? E a gente vai vir aqui para a área de trabalho. Eu vou utilizar aqui para o meu teste, uma X96 Mini, ok? E essa aqui é uma ROM compatível com ela, então, não tem nada de mais. O processo em si não é a restauração do equipamento, tá? É que vocês entendam como é feito o processo de restauração através do cartão SD. Então, vamos dar aqui um Make. E aqui está o problema que eu disse para vocês que eu queria simular, beleza? Por que que deu esse erro? Porque o meu disco está em formato incorreto, tá? Existem tabelas de partição do Windows que são aceitas e outras que não são aceitas pelo programa. Então, como é que a gente faz? Aqui é o primeiro cenário que eu queria simular. Então, a gente tem um erro aqui, eu vou dar OK. O programa não vai criar o meu cartão SD, ok? Eu vou vir aqui agora. Então, esquece tudo que eu fiz ali anteriormente formatando o meu disco. Vamos começar agora na parte prática. Supondo que você abriu o programa aí, está vendo a videoaula, abriu o programa e fez todos os passos, o passo a passo aqui e recebeu esse erro. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu menu iniciar e vai digitar CMD, ok? Esse cara aqui você vai clicar com o botão direito e vai executar ele como administrador, beleza? Aqui em cima você vê no título que ele foi aberto como administrador. Então, vamos lá. A gente vai digitar aqui o comando diskpare. Aguarde um tempinho. Beleza. Quando você receber essa linha aqui, quer dizer que ele entrou e aceitou o comando. Agora a gente vai fazer uma sequência de comandos aqui para que o seu disco seja formatado para a tabela que é aceita pelo programa. Então, qual que é o primeiro comando? A gente vai colocar aqui agora um list disk, porque a gente quer ver quais são os discos, né? A gente não vai formatar aleatório. Então, aqui como eu já falei, disco 1. Notem aqui, pessoal, pelo tamanho do arquivo. Eu tenho 3 HDs na minha máquina, por exemplo, mas eu tenho um que é menor, que se encaixaria o tamanho do meu HD. Então, se baseiem no tamanho, se vocês tiverem dúvida, olhando por esse campo de disco 0, 1, 2 e 3. Então, identifique aqui pelo tamanho e depois você pega aqui o número, tá? Então, vocês vão digitar o comando cell disk 1. Eu estou selecionando o disco 1, tá? O programa me confirma, o disco 1 está selecionado, beleza? Primeiro passo aqui então, clean. Vamos limpar o nosso disco, ok? O disco está limpo. Agora eu vou converter esse disco por uma tabela de partição que é aceita pelo programa. Com o comando Converte MBR, ok? Dá um Enter, beleza? Disque para e converteu com êxito o disco selecionado em formato MBR. Beleza, vamos dar sequência. Vamos criar a partição primária com o comando CRI PAR PRI, ok? E vamos dar Enter. Maravilha! Agora a gente vai formatar essa partição com o comando, precisa ser FAT32 aqui, quick. Então, format fs igual FAT32 quick, de rápido. Vamos aplicar uma formatação rápida. Novamente, damos Enter aqui e aguardamos que o programa conclua a formatação. Quando você receber aqui a mensagem, diz que pare e formatou com êxito o volume, a formatação terminou. Agora a gente vai dar o comando ASSIGN, ok? E a gente vai ativar ele com o comando ACTIVE, tá? Toda essa sequência de comando, pessoal, eu vou adicionar a descrição, aliás, eu vou deixar dentro de um bloco de notas, junto com os arquivos para download, tá? Para facilitar, eu vou deixar tudo ali descrito. Então, aqui a gente pode sair agora, sair novamente com o exit, ou poderia fechar aqui diretamente, tá? Nada impede. E aqui, agora a gente volta aqui para a tela do nosso programa, tá, pessoal? Podem encerrar ele, a gente vai precisar abrir ele novamente. Então, a gente vai vir aqui de novo na nossa pastinha. A gente vai vir aqui de novo na nossa pastinha, no Burn Card Maker, ok? Dá um duplo clique para ele abrir. Agora a gente vai selecionar aqui o nosso disco, vejam que aqui ele mudou de letra, ele estava com F antes, agora ele está com a letra D, tá? Marquem aqui novamente, podem manter aqui, desmarca essa, carrega a sua firmware, ok? Deixa o programa fazer uma leitura. E por conta desta caixa aqui estar marcada, automaticamente o programa vai formatar o nosso disco. Então, a gente vai dar um make, ele está informando aqui para a gente que a transferência será realizada após o disco ser formatado. A gente confirma com ok e pressiona aqui em iniciar. Confirmamos com ok e aguardamos. Beleza, a gente pode clicar aqui no ok e fechar. Agora, automaticamente o programa iniciou a transferência. Então, o primeiro cenário que eu queria simular era um cenário de erro, tá? Então, a gente já passou por isso, já sabe como contornar a situação de erro. E agora a gente tem o passo 2, que é a transferência aí da firmware para dentro do nosso cartão SD. Lembrando que vai ter gente que vai ter problemas e vai ter gente que não vai ter, tá? Então, eu gosto de simular possíveis erros durante o processo, para que a gente tenha tudo documentado e não fique nenhuma dúvida nesse sentido, tá? Então, a gente aguarda. É um processo relativamente rápido, não vai levar mais do que 2 minutos, tá? Assim que terminar, eu vou inserir o meu cartão SD no meu TV Box, tá? Eu não vou fazer aqui o processo de conexão, porque é basicamente conectar o cartão SD. Você vai desconectar a fonte do seu equipamento, tá? Vai manter o cabo HDMI para que você visualize todo o processo. E vai conectar a sua fonte somente depois do cartão SD conectado ao seu aparelho, tá? O processo deve iniciar automaticamente aí, beleza? Eu vou fazer aqui o processo com vocês durante a instalação da firmware do meu aparelho. E volto com vocês já com o meu sistema inicializado, beleza? Para que não fique nenhuma dúvida aí durante o processo, eu vou documentar 100% aí do processo de instalação, que também não deverá demorar muito tempo, ok? Então, momentos finais aí, pessoal. Nosso cartão está sendo finalizado. Agora a gente aguarda. Confirmamos com o ok. Podemos fechar o programa. Fecha aqui tudinho. E você vai desconectar agora o seu cartão SD do seu computador, beleza? E vai conectar ele agora no seu TV Box. Então, recapitulando. Você vai desconectar a fonte de energia. Vai conectar o seu cartão SD ao seu TV Box, tá? Em seguida, você vai conectar o cabo de alimentação, a sua fonte, tá? Mantenha ali o cabo HDMI conectado para que você veja todo o processo, tá? E possa identificar, de repente, o possível erro ou mesmo a conclusão, tá? Então, vamos lá. Pessoal, alguns aparelhos, como é o caso aqui da nossa X96 Mini, tá? Foi necessário que eu inserisse um palito ali no botão AV, tá? E antes de eu conectar a fonte, eu mantive o botão pressionado e em seguida eu conectei a fonte, tá? Assim que eu vejo essa tela de upgrading, eu solto o palito para ela iniciar, tá? Em outros equipamentos, não é necessário que você pressione o botão reset, mas pode ser que no seu caso aí, dependendo da placa que você está utilizando, seja necessário que você pressione também o botão reset, beleza? Então, mais um ponto aí, mais um ponto para a gente considerar aí na nossa listinha aí do que tem que ser feito, ok? Vejam que é um processo relativamente simples e o download da nossa firma está sendo feito de forma relativamente rápida, tá? Então, é um processo que não vai demorar muito, tá? E durante todo esse processo de instalação, eu vou acompanhar aqui com vocês até que a gente suba para o nosso sistema operacional, tá? Eu vou fazer alguns cortes no vídeo durante essa instalação e quando ela estiver finalizando ali, eu vou retomar com vocês, beleza? Então, momentos finais aí da nossa instalação, pessoal, o nosso processo aí de upgrading está sendo finalizado, tá? Lembrando que em alguns casos pode ser necessário que você remova também o seu cartão SD após a conclusão, tá? A própria interface do Android vai te avisar, tá? Por favor, remova o cartão para prosseguirmos, ok? Como eu estou documentando todo o processo, então, se ocorrer isso com o meu equipamento em questão, eu já vou orientar vocês neste sentido também, tá? Então, até aqui foi um processo relativamente simples, tá? Tirando aquela questãozinha do erro que eu simulei ali, mas era mais uma questão para a gente ter um processo 100%, tá? Simulando, inclusive, não só os possíveis acertos, mas também os possíveis erros, tá? Eu sei que muita gente comenta para mim, fala lá no grupo de suporte do canal, que tentou criar, está dando erro, não sabe o porquê. Eu vejo que muitas pessoas têm essa deficiência, então é por isso que eu documento 100% esse tipo de procedimento, beleza? Então, vamos aguardar aqui a conclusão. Então, nosso aparelho acabou de dar um reboot. Aqui eu já tenho a minha tela inicial, tá? É a firmware que eu apliquei aqui, é a da X96. Não foi necessário que eu removesse o meu cartão SD. Então, recapitulando, não foi necessário que eu removesse o cartão SD, tá, pessoal? Porque eu fiz a conexão neste aparelho usando o botão reset, tá? Então, vejam aí o nosso sistema. Então, basicamente, esse foi o processo de instalação de ROM via cartão de memória, tá? A gente fez uma instalação do zero. Eu acredito que eu abordei todos os possíveis pontos aí, de erro, de acerto, documentei tudo bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um dos vídeos que eu pretendo fazer, dando uma série aí de dicas, de orientação de como realizar certos procedimentos em aparelhos, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal, deixem o seu joinha pra fortalecer, pra eu saber que vocês estão gostando do trabalho que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!